Juvenil na área trazendo pra vocês mais um vídeo Rapaziada, mano, vocês nem fazem ideia do lugar que a gente tá hoje pra gravar uma lenda, mano Mas, cara, na verdade não é nem uma lenda, rapaziada, mano São fatos reais que aconteceram no passado, cara E, mano, eu tô tudo equipado aqui, velho Trouxe a minha Airsoft Porque, cara, hoje o bagulho vai ser pesado, rapaziada O bagulho vai ser muito monstro mesmo Sinceramente, rapaziada, eu tô até com medo de gravar, galera Porque, mano, isso é louco, rapaziada O lugar que a gente vai encarar hoje, galera, é fatos reais, galera Então, não perca esse vídeo, assista até o final Deixa o like, explota esse botão E, mano, compartilha pra todo mundo E se inscreve no canal se não for inscrito Vou deixar meu Instagram aqui embaixo E, mano, me segue lá, cara Porque hoje, hoje, hoje a lenda, cara Não é nem lenda, é fatos reais, o bagulho foda mesmo O bagulho pesado, rapaziada E pra gravar comigo, galera, tá aqui o meu parceiro O Lucas, rapaziada, mano O cara vai me ajudar aí, ó O Lucas vai me ajudar, né, Lucas? Sabe a história certinha lá, mano, e como funcionou lá Vamos colar hoje pra ver o que vai acontecer aí Não vou morrer de susto, tá, galera? O bagulho hoje é insano Vamos dar uma olhada lá Ó, o bagulho é foda Você tá ligado, né, Lucão? Mano, o que que é o seguinte, galera? Lucão, você sabe mais ou menos como que é lá, né, cara? O bagulho é temembroso, parceiro Você já viu falar, viu relatos? É um lugar abandonado, né? É o antigo Pira, né? Geral, daqui de Itu conhece Nós estamos nos rádios também Qualquer coisa nós chamamos no rádio É, o bagulho é louco, velho Não, é que o negócio é assim, mano, ó Os rádios, o bagulho do rádio é o seguinte, Lucas Nós vamos fazer o seguinte A gente vai andar com ele, mano Ligado, cara Vamos estar tudo o tempo se comunicando Não vamos nos separar Mas se acaso acontecer De a gente se separar, cara A gente vai dar um jeito, mano De se comunicar, pelo menos Aí a gente não vai ter como errar, né, galera? É impossível Eu não sei que perca a frequência Ou descarrega a bateria Mas, mano, vai ser insano O bagulho vai ser louco mesmo, rapaziada E, mano, sinceramente, Lucão Já tô com medo já, filho É pra mim ir na frente? Vamos, vai na frente, vai na frente, mano Você é louco, rapaziada Tá, deixa eu explicar, resumir pra galera rapidinho Como que é essa história aqui, galera E, galera, o local que a gente vai visitar hoje, galera É o antigo Cadeão, galera Mano, será sinistro, rapaziada E eu vou resumir pra vocês O que que é o Cadeão, mano O Lucas já faz ideia, né, Lucão Do que que é o Cadeão, né? Já, mais ou menos, mais ou menos É, cara, já tem uma ideia já Bom, eu não conhecia, galera Eu simplesmente me formei disso Porque o inscrito meu Me lançou um desafio, rapaziada Que é pra mim ir lá conhecer Mostrar pra galera como que é lá Me desafiou, mano Falou que o bagulho é muito sinistro mesmo, galera Então, mano, cara Tô com medo de ir lá Mas o bagulho vai ser foda Resumindo, galera A história toda O Cadeão E, na verdade, ele foi um antigo Como que é o nome, Lucas? Leprosário Leprosário Leprosário, leprosário Mano, é o que que é? É o antigo hospital Onde tratava a lepra, cara Que hoje é conhecido como A cenize A cenize, né? É isso aí Como ressenize Resssenize, rapaziada Então, tipo, já dá pra ver Que o bagulho é bem louco, mano E o Cadeão O que que era a função Do Cadeão lá, mano? A função do Cadeão lá, rapaziada É o que, mano? A função do Cadeão Era, tipo, aquelas pessoas Que estavam mais foda Mais agravadas As doenças, galera Tipo, eles pegavam E levavam ele Pra esse local lá E terminava o tratamento dele lá Ou terminava Ou, mano Ou ficava até a morte, rapaziada Então Ou eles terminavam Ou ele morria lá mesmo Então o bagulho é bem sinistro mesmo, galera Então, tipo, é um lugar Que dá muito medo Porque, cara, sinceramente O bagulho é sinistro mesmo, rapaziada E, mano, eu tô afim de ir lá E aí, Lucão Vamos lá, mano Vamos ligar essa rádio aí? Vamos, vamos Vamos partir pra esse vídeo aí, rapaziada Porque eu não conheci lá Já tá escuro assim Deixa eu ver aqui seu rádio aí, parça Não, você tá escuro já, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu sintonizar aqui, mano Vamos colocar na frequência 1 aqui, né? 1 1 1 Aí, beleza Então, Lucão, segura aí, mano Faz um teste Power on Não escuta? O que? Lucas? E aí, Lucas Você não escuta? Não escuta, Giovanni Tudo ok? Mano O bagulho é sinistro, rapaziada Então, perfeito Já tá funcionando aqui, Lucão E vamos partir lá, rapaziada Vamos partir, mano Porque o bagulho é sinistro, mano Mostra pra galera aqui Como que é aqui, mano Você é louco, rapaziada Na entrada ali Tô com medo Alguém não dá, mano A lanterna? É Não, pode parar A bateria Na hora do celular Ah, pode crer Aí, eu vou entrar na frente Então, mano Beleza? Beleza E mano Já estamos no ponto aqui, rapaziada Mano Dá uma olhada só Donde a gente vai aqui, mano Lucão, partiu? Partiu, vamos embora Vamos lá, cara Vamos lá Segue, vem, segue Vamos mostrar aí, rapaziada Vamos mostrar Mano, você é louco, rapaziada Mano, você é louco, rapaziada Lucão, olha, dá uma olhada ali Olha o tamanho disso aqui, mano O mato está alto pra caramba, mano Você é louco, mano Só de chegar aqui, cara Já deu um medo, velho Mano Cara, eu segui aqui, velho Mano Mano, é louco mesmo, Luca? É louco, mano Você é louco, filho, ó Mano do céu Está escuro pra caramba, mano Cara, não tem nem porta Mano Não tem nem porta Tem que passar por aqui mesmo, cara Eu acho que tem que passar por aí, cara Cara, galera, vai entrar mesmo, filho Mano Você é louco, rapaziada O mato está muito alto, mano Vamos fazer o seguinte, parça Vamos fazer o seguinte, ó Eu vou na frente, cara Sobte Porque, mano, você está sem arsoft Então você está despreparado, né, filho Praticamente Porque se acontecer alguma coisa, né, mano Você está ligado, né, velho Mano, eu estou confiando em você, cara Você está com a sorte Você vai na frente Mano, se qualquer coisa Apareceu o medo bordado, mano Tem jeito não, velho Vambora Mano, você é louco, rapaziada Mano, filma de novo aqui, cara Olha aquilo de lá, rapaziada Mano, olha isso aí Olha isso aí O que é esse barulho aí? Caraca, mano O rádio tocou sozinho aqui, mano Você é louco? Você é sério, meu? O rádio tocou sozinho, mano Está tocando sozinho o bagulho aqui, ó Mano, você é louco, Pedro Sério mesmo? Tá, mano Será que é alguma coisa com lugar aqui? Mano, mostra aqui O meu rádio está no bolso, Pedro Não, escuta Não, está pegando de boa Foi o meu rádio ou foi o seu? Foi o meu rádio Mano, já começou, filho Cara, está desintonizando sozinho Tem alguma coisa Mano Só mata ali, filho Vamos embora Vamos ver Também tem entrada ali, Pedro Ó, ó Está acontecendo de novo Mano, é só colocar aqui que começa, mano É só encostar nessa porta que começa, mano Olha o barulho Você escutou? Não, vamos fazer isso juntos, Pedro Sério? Ó, sério mesmo, Pedro Sério eu, mano Estou brisado aqui, filho Mano Você é louco, rapaziada Vamos entrar? Entendi aqui Nossa Senhora me abençoa Vamos lá, filho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vem atrás, vem atrás, vem atrás Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Caraca, jogou Mano, olha isso aqui, filho Chega aqui, chega, chega, chega Mano, dá uma olhada nisso aqui, rapaziada Ó, ó Grade, filho, ó Mano Tá ligado, filho? Tudo grade, filho Nossa Meu Deus do céu Mano Se tiver a gente vai gravar algum vídeo aqui, parceiro Quer filmar da grade? Pode chegar, pode chegar Mano, cuidado Mano, vou pegar comida aqui, parceiro Cuidado aí, parceiro Olha isso aqui, rapaziada Mano do céu Chega aí, velho Chega aí, marca mais lá Mano, olha isso aí, rapaziada Dizem que é ou não é um cadeião, mano Cara, eu tô bagulho sinistro, cara Eu tô com medo Ô, mano, vai entrar lá, mano Não, pessoal, rapaziada Mano, tem vários, né, parceiro Tem várias entradas aqui, né, mano? Tem O que será que tem essas entradas aqui, mano? Ah, eu não quero descobrir, eu não quero descobrir, não Tem que ir pra isso aqui Tem que ir pra isso aqui Ó, filmo aqui, mano, ó Mano, o que que... O que será que eles faziam aqui, cara? Imagina só, parceiro Tem uma janela ali, ó Tem uma passagem Você alou, filho Não, vamos, vamos, vamos seguir Mano, isso aqui, isso aqui, ó Por que, parceiro? Por que fazer um buraco desse aqui, filho? Mano Pensa bem, mano No lugar desse aqui, mano Não, tá louco Não, vamos conseguir Tem uma escada aqui, ó Tem uma escada? Tem, vamos seguir Segue, segue Eu vou encostar Eu vou seguir você Tô com medo, tá louco? Mano, olha isso aí, filho, mano Não, rapaziada Rapaziada Mano, mano, é o seguinte, cara O que que uma janelinha desse tamanho Lembra vocês, galera, mano? É prisão, filho É prisão mesmo, cara Olha lá, legal Segue, segue, segue Chega lá, parceiro Isso, mochila, mocha, mocha Tem alguém aqui? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Mano, está muito abandonado isso aqui. Não, vamos seguir. O mato está muito alto. Ah, não vou subir não mano. Estou com medo, estou com medo. Mano, não vamos entrar aí não. Não. Alguma coisa mexeu lá embaixo. Você escutou? Entradinha que ela passou lá. Você é louco. Vamos entrar lá. Mano, dá para ver. Um monte de roupa aqui. Não encosta nas roupas não. Está com cheiro forte não está? Você é louco rapaz. Mano, olha aqui. Está muito abandonado. Olha o teto, Giovanni. Mano, o que é isso aqui mano? Deixa eu ver. Ilumina. Olha lá parça. Lá no final lá mano. Cara, que assunto. Parece que é um corpo mano. Será que alguém se... Foi queimado lá? Mano, olha para você ver velho. Escutou uma coisa. Estou ouvindo. Mano, olha lá parça. Mano, parece que existe alguém morando aqui. Eu não vou entrar não. Licença. Mano. Zé louco filho. O bidão é muito ruim aqui. Muito forte. Mano do céu mano. Giovanni vamos ficar aqui não cara. Vamos embora. Mas espera aí. Mano, o cheiro é muito horrível. Não, vamos com a placa de pouquinho. Vamos com a placa de pouquinho. Zé louco viado. Mano, o bagulho some. Chega em cima. Olha lá filho. O bagulho some lá mano. Lá para frente viado. Tem um monte de cela cara. Celou filho. O bagulho é... Mano, olha aqui para cima. Olha essas estruturas aqui parça. Mano do céu velho. Tipo metade está caída velho. Celou filho. Mano, vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. E aqui parça. Virou da parte também né mano. Mas está tomado pelo mato mano. Chega aí. Chega aí. Cara, nós estamos entrando. E cada vez mais está ficando escuro. Vem na fé. Vem na fé. Vem na fé. Mano, o que é? Isso é boa rapaziada. Mano, o bagulho é sinistro. Cara, você tem certeza que aqui... Mano, o que é? Que coisa é aquela ali cara? Chega, chega. Cara, está dando uns arrepios em mim mano. Calma, calma, calma. A gente vai na frente para ele ver aí. Mano, olha isso aqui viado. Olha isso aqui mano. O que é que é de lá parça? Você é louco mano. Aqui parece que é tipo um... Mano, você é louco. Olha o teto como é que é parça. Olha o teto. Mano, isso aqui. Escutou? Você viado? Não. Não foi eu não? Escutou? Não consegui. O que é aqui mano? Eu acho que não é para nós... Mas eu acho que não era para a gente entrar aqui não. Eu acho que não era para a gente entrar aqui não. Tem alguém aí? Mano, isso é louco. Era um banheiro mano. Pra você ver ali ó. Os partidos dos banheiros lá parça. O que é isso aqui? Você viu que ela passou aqui? Passou rápido. Eu falei que eu tinha escutado alguma coisa cara. Mano do céu velho. Viado do céu mano. Ó parça. Chega aí mano. O bagulho tipo um porão gigante mano. Será que era para... Olha lá parça. Para colocar o pessoal? O povo? Sei lá velho. Nossa o bagulho é muito semelhante. Mano. Sei muito mano. A gente ficou desse lado mano. A gente ficou desse lado mano. A gente ficou desse lado aqui parça. Acho que o pessoal ficava... Dá para você ver mano. Toda a gente nem vai chegar lá mano. Porque tipo o chão aqui ó. Alguém é tudo... Está tudo buraco aqui parça. Olha o chão aqui mano. O chão mano. O chão aqui está tudo buraco parça. A gente nem vai chegar lá não mano. Vai dar uma olhadinha aqui em cima aqui parça. Na janela mano. Tudo grade. Grade parça. Você é louco filho. Tem um quartinho ali do lado. Vamos seguir. Mano. Não entendi não velho. Toma cuidado. Você tem certeza mesmo. Mano. Olha o piso velho. Tipo tudo das antigas né mano. Tudo das antigas cara. Olha o bagulho lá mano. Vamos seguir velho. Cara. Olha o teto mano. Nossa. Como que está tudo. Tudo perto de cair. Quase caindo o teto. Nossa. É mesmo grato. Você é louco mano. Olha isso aqui parça. Imagina os caras. Recebendo a comida né. Esse aqui é tudo cadeirinho né parça. Tipo todas aquelas anelinhas de cadeia lá mano. Olha. Dos dois lados parça. Você é louco mano. A única. Que ser fonte de luz. Com escaradinha aqui mano. Puta. Mano. É um verdadeiro cadeirão rapaziada. Mano. Ô Lucas. Mano. Dá uma olhada no perigo aqui parça. Se isso aqui cai em cima da gente mano. Esses bagulho aqui ó. Mata a gente mano. Não tem nada mano. Pode ter não matado mano. Não pode ter não matado. Mas a gente tá velho. Consegui isso assim. Nossa. Você é louco viado. É muito sinistro mano. É tipo tudo quartinho fechado né parça. Tipo tudo pequenininho né mano. Tudo pequeno. Você é louco viado. Ó tem outro quartinho ali. Nossa mano. Olha a janela. Tudo bem grato. Mano. Vamos ver se você está vendo. Caraca. Eu estou sentindo alguma coisa mano. O que você está sentindo viado? Está tendo uns arrepios em mim cara. Esse lugar aqui está me dando arrepios. Você está suave? Você está bem? Eu estou mais ou menos. Eu estou mais ou menos cara. Para ficar de boa. Parece que não vai começar daqui mano. Mano. Esse vídeo vai ter toalado um pouquinho aqui. Mas toma cuidado aqui parça. Não quero aquele ninguém se machucando. Mano. Aqui parça. Aqui já é o final da mãe. Desse lado. Para você ver. Aquele tipo de palmetro sinistro mano. Aí tipo. Já é o final. Aí tipo. A gente tem que explorar outra parte. Como que a gente vai fazer isso por fora? Como que a gente faz? Ah, não sei, mano. Não sei, mano. O que você acha, mano? O que você diz, mano? Cara, eu acho que a gente deve ir embora desse lugar aqui. Tá me dando arrepio pra caramba, cara. Chega, chega, chega. Calma. O que que é? Oh, viado. Filmou, viado? Caralho, o que que é isso? Você fumou, velho? O que que é isso, mano? Você é louco, filho. Caralho, pegou aqui, pegou aqui. Mano, velho. Alguém pegou aqui na minha mão, mano. Cara, eu acho que... Vamos, 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 vamos sair daqui, barco. Nossa, você é louco. Você é louco, você é louco. Ah, você é louco. Estou me fedendo pra caramba, cara. Chega, chega, chega. Você é louco, filho. Mano, eu juro pra você, mano. O que que é louco aqui, velho? Eu tô arrepiado também, mano. O que que tá acontecendo? Mano do céu. Você é louco, viado. Vamos, vamos, vamos sair daqui, mano. Vamos sair daqui. Mano. Você é louco, filho. Mano, vamos, você vai sair daqui, tá bom? Fila comércio. Mano, eu conheci nisso, viado. Você é louco, viado. Mano, mano. Flávia, lá, lá, lá. Filma, filma, filma. Mano, você pegou, filho. Vamos passar, vamos passar daqui, vamos passar daqui, mano. Mano. Vamos passar daqui, cara. Parça. Tem alguma coisa lá, mano. Não dá pra ver que tem alguma coisa ali, parça? Na porta ali? Tem alguma coisa lá, mano. Na janelinha lá, parça? Tem. Lá na janela lá, mano. Quem tá aí? Não tem ninguém aí, cara. Tem alguma coisa, mas não tem ninguém. Não é pessoa que tá aí. Quem tá aí? Vou ficar aqui perto da porta. Barulho de pé, mano. Escutou? Vamos ver, viado. Vamos ver, viado. Mano, você é louco? Escutou isso? Você não mata ali. Escutou isso? Quem tá aí? Escutou isso? Mano, é pior mesmo, Lucão. Tô falando pra você. Vem tá aí? Ó. A gente só veio filmar, fazer uma visita, a gente já tá saindo. Filma aí, mano. A gente já tá saindo. Escutou? Tem alguma coisa, mano, aqui. Isso é louco, velho. Mano, a minha cara já é assustado, velho. Mano, também tá. Vamos ver, aqui, Lucão. Vamos embora. Mano, siga, gente. Vamos ver se eles estão... Ó, tá ligado, mano. O buraquinho que a gente passou aqui, quase. Cara, esse lugar dá arrepio pra caramba. Mano, arrepio, viado. Isso é louco, mano. Mano, o que é daqui, mano? Mano, o barulho sobe, filho. Não dá pra ver. Mano, olha lá, mano. Lá tem também, né, parço? Tem. É tipo alguma coisa lá também, né, mano? Tá vendo lá? É só uma casinha ali. Dá pra filmar direito? Mano, isso é louco, que piada. E essa estrada aqui, já dá um somente que ela vai estragar? Ah, não sei, cara. Pô, aquela parede ali, velho, que aparece ali, mano. É só a fachada, né, parço? Porque, tipo, é literalmente uma cadeia lá, né, mano? É, cara. Literalmente uma cadeia. Literalmente uma cadeia grave. Ô, viado. E tipo aquele negócio pegando no meu braço lá, mano? Não, não foi eu, cara. Eu gravei tudo. Você tava lá na frente. Não, foi assim, parço. Você tava lá, você tava pra trás. Aí, tipo, quando eu virei, o bagulho aconteceu, mano. Passou, cara. Mano, tipo, a história, a galera que envolve aqui, gente, é tipo, como se fosse depois da meia-noite, muita... Mano, o que é que ele lá, velho? Ilumina pra galera ver. Não, não aparece, parça. Só que o escuro. Tá conseguindo ver? Branco. É, tipo... Mano, você é louco, velho. Vamos sair daqui, parça. Lá no final a gente finaliza lá, mano. Vamos sair daqui, parça. Você é louco, viado. O bagulho é muito sinistro, mano. Então, gente, tem uma imensidão de casas lá, de lugares abandonados, cara. Eu com o Lucas, assim que a gente chegou, a gente deu uma reconhecida no geral pra parte de lá, mas não fomos no cadeão. Fomos apenas na parte das ruas que ele tinha me falado lá, que um colega dele tinha falado, e tal, a gente foi procurando, perguntando, perguntando, uma pessoa por outra. E encontramos as ruas abandonadas, com as casas e tudo mais. Então, é uma coisa que é imenso, galera. E é como se fosse um bairro. Tem igreja, tem casas. Mano, tem de tudo lá, rapaziada. Escutou? Chuva. Chuva, né? Chuva. É. Mano, e aí, cara, é o seguinte, galera. Acabou de chover, agora tá começando a pingar aqui, mano. No canto, não vai vazar, parça. Já. Mano, então é isso, galera. O vídeo caçador vai ficando por aqui, rapaz. Mais um vídeo do caçador, mano. E, mano, a chuva tá caindo, filho. Vamos lá pro carro, parça. Vamos deixar o vídeo por aqui. Sprota esse likeão. E até mais um vídeo, cara. E se você deixar 100 likes nesse vídeo, até muito mais, galera. E ajudar a bater a meta de 3 mil seguidores no canal. A gente vem de dia aqui, galera. Mostrar como que é aqui, galera. A verdade sobre esse lugar aqui, mano. Então, até o próximo vídeo. E esse foi mais um caçador.